Muito breve vai sair uma notícia Que um povo desapareceu Era um povo muito humilde E aqui muito sofreu Este povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi-se embora brasileiro Música Legenda Adriana Zanotto